Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa última videoaula, nós falamos a respeito das principais características da oralidade e falamos também da diferença entre impressão e opinião. Hoje, nós vamos mudar um pouco de foco e vamos entrar na gramática, certo? O tema da nossa aula hoje serão os tipos de predicado. Bem, quantos tipos de predicado nós temos? Basicamente, nós temos três tipos de predicado e a estrutura deles será apresentada agora para vocês. O primeiro tipo de predicado é chamado de predicado nominal. Nominal vem da palavra substantivo, então nós temos de entender que um predicado nominal sempre está caracterizando um substantivo e isso geralmente ocorre por meio de um verbo de ligação. Vocês lembram quais são os verbos de ligação? Caso queiram relembrar, eu vou falar deles agora. Nós temos o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, continuar, permanecer, tornar, andar, virar. Importante lembrar, pessoal, que os verbos de ligação não são verbos que indicam ações. Os verbos de ligação são verbos que indicam estado. Nós vimos que o estado, dentro da gramática, está se referindo a uma situação que pode ser alterada a qualquer momento. Então, sempre que a frase tiver um verbo de ligação no sentido de estado e não no sentido de ação, nós teremos aqui um predicado nominal. Por exemplo, se eu disser a frase, a história é a mestra da vida, o sujeito dessa oração será a história. Mas nós temos aqui é, que é um verbo de ligação, o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Mestra da vida é uma característica de história, que era o sujeito dessa oração. Então, mestra da vida caracteriza aqui para nós um predicado nominal de história. Entenderam como funciona? Então, predicado nominal sempre caracteriza o substantivo da oração, que geralmente é o sujeito dela. Certo? Vamos passar então para o segundo tipo de predicado, que é chamado de predicado verbal. Ao contrário do que acontece com o predicado nominal, o predicado verbal se configura toda vez que o verbo da oração indica uma ação. Por exemplo, se eu disser esse seguinte fragmento do texto de Shimamandashi. Minha mãe enviava em ames arroz e nossas roupas usadas para sua família. O sujeito dessa oração será minha mãe. O verbo enviava. Bem, pessoal, pense comigo. Enviar algo para alguém envolve uma ação da nossa parte? Com certeza, nós temos de nos mexer, não podemos ficar parados para executá-lo. Então, toda vez que o verbo da oração indica uma ação, nós temos aqui um predicado verbal. Conseguiram entender bem esse ponto? Toda vez que o verbo definir uma ação, nós teremos predicado verbal. E como terceiro tipo, mas não menos importante, nós temos o predicado verbo nominal. Esse terá dois núcleos. O primeiro deles está focado no verbo da oração, que determinará uma ação. E o segundo, uma característica dada, geralmente, ou ao sujeito ou ao objeto da oração. Correto? Então, pensem comigo nessa frase. Ela ouviu minha fita desapontada. Muito bem. Ela ouviu minha fita desapontada. O sujeito da oração seria ela. E ouvir envolve certa ação da nossa parte. Depois nós temos aqui minha fita desapontada. Desapontada é característica dela. Então, nós temos aqui dois núcleos, perceberam? Um núcleo no verbo ouvir e no outro desapontada, que é característica dela. Correto? Temos aqui dois núcleos. Isso configura para nós um predicado verbo nominal. Muito bem? Vamos lá. Nós temos ainda dois itens aqui que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Primeiro, se diz respeito a predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é um tipo de complemento de um verbo de ligação. Ou seja, ele é a mesma coisa do predicado nominal. Mas quando nós falamos de predicativo do sujeito, nós estamos nos referindo mais à análise sintática. E qual a estrutura do predicativo do sujeito? Nós teremos um sujeito. Depois nós teremos um verbo de ligação. Após o verbo de ligação, nós teremos o predicativo do sujeito. Por exemplo, se eu disser agora, histórias são importantes. Nós temos aqui histórias, como o sujeito dessa oração. O verbo ser, que é um verbo de ligação, conjugado como são. E importantes, que está dando caracterização para histórias. Então, importantes, configura para nós um predicativo do sujeito. Depois nós temos o que chamamos de predicativo do objeto. Bem, um predicativo sempre é de natureza adjetiva. Então, eu predicativo do objeto não está caracterizando ou adjetivando um substantivo. Mas sim o objeto da oração. Correto? Eu sempre costumo utilizar esse exemplo. Se nós dissermos, os americanos elegeram Trump presidente. Quem é o sujeito dessa oração? Os americanos. E o que eles fizeram? Elegeram. Quem elege, elege alguém. Trump é o objeto direto dessa oração. Porque ele não começa com preposição. Agora vejam. Presidente é característica dos americanos ou é característica de Trump? Se você pensou, chegou à conclusão de que é característica de Trump e não dos americanos. E Trump nessa oração atua como objeto dela. Então, presidente está caracterizando o objeto e não o sujeito que são os americanos. Portanto, presidente nessa oração seria um predicativo do objeto e não do sujeito. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. E nós teremos algumas atividades a serem feitas com base nela. Que estão disponíveis aqui na nossa plataforma do Uno e no Agenda Edu. Obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula. Tchau.